É mais fácil lembrar o bom ou o ruim? Já pensou nisso? E que é melhor? Lembrar do bom ou do ruim? De uma situação, de uma pessoa, de uma experiência? Qual preferimos? Aparentemente, essa é uma pergunta trivial. Quem vai preferir lembrar do mal, do ruim? Quem vai preferir lembrar do mal? Pode parecer trivial porque é mais nobre se concentrar no bom, mas é mais prudente lembrar o ruim. Então, é talvez um pouquinho óbvio que queramos aparecer nobres dizendo que é muito melhor lembrar do bom, que sempre vamos lembrar do bom, e que, por outro lado, dentro de nós, nos cuidemos, nos protejamos, lembrando também o ruim. E o judaísmo que diz? Tem algo para dizer sobre como funciona nossa memória? Na Parágrafa da Semana, estamos realmente andando e andando e andando no deserto, e Moisés tem que atravessar a terra de Edom. Edom, segundo a tradição bíblica, é nada mais e nada menos que o descendente, é o povo que nasceu de Eissav, Eissav, o irmão gêmeo de Iacov. Então, Moisés, que tem que passar pela terra de Edom, diz ao rei de Edom, nós somos irmãos, e me aconteceu toda essa tragédia de décadas e décadas de escravidão, e estamos aqui sofrendo há muito tempo no deserto, de caminho à nossa liberdade, nos deixa passar. Mas Edom lembra outra história, outra narrativa, ele lembra que nós, Moisés e todo o nosso povo, somos os filhos daquele irmão que destratou a Eissav, que roubou a primogenitura de Eissav quando Eissav estava faminto, que enganou Eissav e o pai, depois, o pai cego, que fugiu com as bênçãos. Então, Edom quer guerra. Os dois estão lembrando, um está lembrando o bom, outro está lembrando o ruim. Porque é verdade que eram irmãos, e não somente que eram irmãos quando brigaram, eram irmãos também, depois, quando se amigaram, quando fizeram as pazes, quando Eissav deixou de querer matar Iacov, abraçou ele, chorou com ele, beijou ele e quis entregar tudo o que tinha, ou muito do que tinha. E Iacov também. Então, Moisés está prevalecendo essa parte da memória, Edom está preferindo a outra parte. Claro, o leitor poderia dizer, ah, é muito fácil ser bonzinho quando você está fraco, e quando você foi quem ficou em dívida com o outro. Aí é muito fácil dizer, vamos ficar somente com o bom, porque você fez algo ruim. Porém, a Torá, ao redor da história de Edom, nos proíbe o ódio. Existe um mandamento depois, no livro de Eudvarim, que diz, Ló-teta-ev-ed-omi, que a Ri-ra-u, não odeia o Edomita, porque ele é seu irmão. E é interessante, dizem alguns comentaristas, que isto é posterior ao destrato que Edom fez com Moshe e com o povo. ou seja, também quando eles estão em dívida, não busque revanche, não busque vingança, tente lembrar o bom, guarde a fraternidade, seja irmão de seu irmão, lembre-o para o bem, sempre. Esse versículo que diz Ló-teta-ev-ed-omi, diz também, Ló-teta-ev-mitsiri, proibido odiar os egípcios. Aqui fica claro, porque os egípcios só fizeram coisas ruins conosco. Aí não temos nenhuma dívida, eles têm dívida conosco. Nós poderíamos ser como Edom, que diz, eu lembro quem você é, e por isso odeio você. E vou fazer guerra com você, porque você me escravizou. Mas a Torá proíbe isso. Diz Ló-teta-ev-mitsiri, que guerra aí está, berzo, porque você, porque fostes estrangeiro na terra dele. Ou seja, a Torá quer colocar a ênfase, mais uma vez, não na história da escravidão, a escravidão a lembramos muito somente para lembrar da liberdade, mas não de odiar os egípcios. E sim, nos lembra, como chegamos a Egito. Como foi de generoso aquele faraó que aceitou Iosef e todos os seus irmãos e seu pai e deu a terra de Goshen inteira, para que façam o que quiserem. E foram extremamente abertos e acolhedores. Lembre disso. Em todas as circunstâncias. De todo modo, nós somos uma comunidade liberal e crítica, então temos que trazer também a parte menos legal. Existem outros modelos, na mesma Torá. Por exemplo, o modelo de Amalek. Amalek é o povo que nos atacou na retaguarda. Nos atacou no lado mais fraco nosso. E a Torá diz que temos que lembrar de Amalek para apagar qualquer reminiscência de Amalek. Alguns dizem isso significa que ódio, guerra com Amalek, buscar quem é Amalek e matá-lo não é nossa linha e não é a linha da maioria dos judeus. A maioria dizem não, não. Amalek é um símbolo. Você pode ser Amalek também. Tem que tirar o ódio. Tem que tirar essa necessidade de buscar a parte fraca do outro para bater nela. Isso é o que tem que apagar do mundo e de você. e de novo lembrar da parte forte boa do outro. O rei David quando se despede quando está no leito de morte diz a seu filho Salomão a lista dos inimigos pendentes com os quais tem que fazer a guerra. E a Bíblia nos mostra todas essas coisas. Na minha opinião para nos dizer também na Bíblia existem luzes e sombras também nos heróis da Bíblia existem luzes e sombras fique com o melhor. Lembre do ruim lembre dos problemas guarde eles com atenção com responsabilidade com cuidado mas se apegue ao bom. Esse é um desafio que para nós judeus é extremamente importante e difícil. quando passaram alguns anos depois da Shoah houve uma discussão enorme em Israel sobre aceitar ou não a indenização da Alemanha enorme e por bastante tempo a maioria dizia não queremos nada e com o tempo as coisas mudaram e existem muitos discursos profundamente judaicos e sionistas que dizem é importante separar os nazistas dos filhos dos netos e dos bisnetos deles existem traumas nos descendentes dos nazistas existem livros e estudos sobre isso e talvez seja uma oportunidade não lembrar apenas do ruim o mesmo nos acontece com os poloneses que foram cúmplices da Shoah com russos com lituanos com inquisidores em nome de um cristianismo cruel existem histórias de tensão terríveis nas quais fomos vítimas e também nós fomos os perpetradores na história com os palestinos existem tensões talvez não tão fortes na ação mas sim na mente e na palavra entre direitas e esquerdas entre religiosos e seculares entre linhas diferentes de religiões entre as Kenazim e Sfaradim entre membros de uma mesma família e membros de outras famílias e depende de nós o que escolhemos lembrar a que preferimos nos acolher e apegar esta semana em Israel finalmente se formou um governo não houve eleições eleições já houve suficiente quatro eleições seguidas mas nesta quarta finalmente se formou um governo e eu posso dizer como israelense também devem saber que eu morei em Israel mais de 20 anos e meu passaporte israelense e a cidadania também como israelense posso dizer que é talvez a primeira vez que a campanha publicitária política que ganhou foi a que enfatizou a união todos os assessores por gerações de imprensa diziam busque um inimigo indique quem não e aí vai ter todos os que estão com você com você esta foi uma campanha oposta e aí Lapid e depois Bennett mas aí Lapid o tempo todo só falou em união vamos fazer um governo de união claro que por interesses pode ser porque não tinha maioria porque não tinha alternativa tudo bem mas o que falou foi nós precisamos de um tempo de deixar de odiar deixar de expulsar deixar de dizer esses e esses e buscar o que podemos fazer juntos direita e esquerda e centro religiosos e seculares e árabes também pela primeira vez esse é o discurso busquemos o que pode nos unir busquemos a legitimidade da diversidade a riqueza da paz sim entre diferentes entre rivais essa é uma paz rica que traz diferença nesta parasha morre Miriam mas quando ela morre se seca a água e aos poucos diz o Midrash começa a aparecer por todo lado Miriam é uma líder que está representada pela água e a água é algo que se adapta a forma de seu recipiente é presente refresca tem sua personalidade e ao mesmo tempo se transforma e transforma dialoga com seu recipiente ao transformar e se transformar como a memória já pensou como mudou sua memória de pessoas que você já não vê há muitos anos essa memória mudou muito você lembrava de um modo quando passou um ano de outro modo quando passaram cinco anos e de outro modo quando passaram dez e quinze e vinte anos eu lembro de meus avós de um modo muito diferente agora com 54 anos do que lembrava com 30 anos eu lembro de meu pai agora cinco anos depois de sua morte muito diferente do que no primeiro ano a memória muda e nós muda existem muitos modos de lembrar amigos alguns são escravizadores e outros são libertadores podemos lembrar somente o ruim com e por precaução podemos lembrar somente o bom com e por ilusão podemos lembrar ambos cuidar e guardar o ruim como aviso apegar e inspirar o bom como potência em todas as direções assim como fazemos com os entes queridos falecidos façamos com os vivos certamente viveremos uma vida melhor e deixaremos aos outros uma vida melhor Shabbat Shalom e aí Amém.